Música A companhia se entrega projeto de alargamento da estrada Rússia Rotunda do Tacitolo para o Governo e a Fulangóin. Durante o governo de serviços mutuos com parte da igreja, o de ralo preparação, o de rali altar missa e a Tacitolo, no ralo reabilitação da igreja Balogã-Capital de Lili, também o Papa Francisco se visita o Timor-Leste e o Fulang Setembro. Além de ralo preparação do fato de missa e a Tacitolo, o governo mostrou o alargamento da estrada Rússia Selama da Tantacitolo do Rotunda Comoro. Durante o plano, a companhia neve toma conta do projeto do alargamento da estrada da fere se entrega para o governo do Fulangóin, também se remata. O supervisor da companhia Montana Dia, Cleonito Pereira Muniz, explica que o progresso é o alargamento da estrada Rússia Rotunda para a Tacitolo, a 15% e o nulo ressonuado, e a valeta balum, trotoa, no fui, alcatrão. Eu soube em serviço, que os serviços são muito minde, nosam emехando uns uns dos 85%. Se tem ülvidos para a temporada, eu soube a casa, mas para nós, eu soube a sua mãe, agora eu estou em casa no dia, eu estou em casa com o gelade, depois, mais ou menos, eu soube o Fulang, eu soube a pertenecer com asfalto, eu garantei, eu garantei, eu soube a custe-lára, eu garantei, O projeto de alargamento de estrada é parte de a companhia Mós, serviço a mútua com o B Timor-Leste, onde ele fornece bem para a comunidade. O projeto de alargamento de estrada é para facilitar a comunidade para o futuro, 200 milímetros. O projeto de alargamento de estrada é para facilitar a comunidade para a comunidade.